Fala pessoal, beleza? Estou aqui na casa do meu amigo Júnior, conhecido como Paredão Solar E aqui nós estamos aqui na loja dele aqui, né? E eu vou levar uma dessas brinquedinhas aqui e vou deixar pra vocês escolher AOC ou Samsung, né? Eu vou dar o meu palpite aqui e aí vocês vão ver qual que vocês acham que é melhor É aparentemente, aparentemente não, são todas do mesmo tamanho, 32 polegadas, né? 32 polegadas nova, né? Então a lojinha do meu amigo aqui, Miguel E o que acontece pessoal? Olha só Eu já vou mostrar aqui uma coisa pra vocês Ó, olha aqui, ó Essa aqui tem um consumo de 6,54 kWh por mês Esse consumo é baseado em um consumo mensal É estimativa baseado em um funcionamento diário de 4 horas ligadas E 20 horas stand-by, ou seja Ela fica 24 horas ligada, né? E 20 horas ela conectada na tomada Porque a tela, mesmo que ela tá na energia, ela é desligada Ela só fica o modo preto, ela não se desliga, né? Então ela fica consumindo ali um pouquinho de energia Então, baseada em 4 horas por dia Cerca de 120 kWh por mês Por mês, usando 4 horas, esse aqui vai consumir 6,54 kWh por mês, né? No caso, baseado nessa hora aqui, quer dizer Desculpa, baseado nessa hora aqui, né? Então vamos aqui, é o seguinte Já essa outra aqui Já essa outra aqui Ela tem um consumo bem menor Tem um consumo bem menor Essa aqui, pessoal Mesma coisa baseada Baseada em 4 horas ligada diária E em 20 horas stand-by Olha só pra vocês verem Praticamente a metade Olha aí, ó Essa aqui é 6,54, né? E essa aqui 3,93 Essa aqui é Samsung E essa aqui é AOC Aí vocês falam Caraca, Moisés É praticamente a mesma televisão Mesmo tamanho Tem um consumo diferente, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A outra maneira aqui Por trás dela, né? Pra gente ver aqui o consumo Bom, já virei aqui as duas televisões, né? Aí você vai falar Moisés, por que você não comprou Algumas de 50, 60 polegadas? Bom, além de eu comprar também Pelo custo-benefício, né? Eu também escolhi pelo tamanho E pelo consumo Eu não preciso de uma televisão Muito exagerada Já que a minha casa é pequena Então eu não preciso De um consumo exagerado, né? Cada casa é um caso Quem quer botar um trem grande Coloca Quem não quer Eu não quero fazer um cinema lá em casa Se você quer fazer um cinema Eu compro um projetor, né? E aí fica show Aqui é o seguinte Olha aqui Olha só Olha só essa aqui, ó Né? 32 polegadas LED, né? E vou mostrar pra vocês Olha o consumo, pessoal Olha o consumo 55 watts Essa aqui é a OC 55 watts Ligado no máximo, né? E olha essa outra aqui Ó, olha essa outra aqui 18 volts Ou 18 volts Essa aqui, né? Você pode... Ela trabalha em... É... Corrente alternada, né? Corrente contínua É isso aí Ela trabalha em corrente contínua 19 volts Você já liga E olha aqui pra vocês verem 18 watts Ela consome Acho que pode ligar direto Também na bateria Em 12 volts Acho que eu digo, hein? Olha aí 48 para 55 Dá uma diferença enorme Né? Então, pessoal É... Essa aqui... Essa aqui não Essa aqui já liga direto Essa aqui não tem fonte não Alimentação, tá vendo? Deixa eu ver se tem aqui Eu creio que deve ter também Deve ter também Bom Mas eu tô aqui só com o carregador Dessa aqui é da Samsung Olha aí, ó Então aqui eu preciso ver Preciso de uma fontezinha, né? Essa fonte aqui, ó Entra aqui corrente contínua Corrente alternada Entra corrente alternada Olha lá De 100 a 240 BV E sai corrente Contínua, né? 19 volts Então ela sai aqui E aí alimenta a televisão E o consumo dela bem pouco Então, cara Pra sistema solar Não tem televisão melhor Do que essas aí Pra sistema solar Pode deixar ligada em 24 horas Que o consumo É nada É nada, nada, nada Né? Então aí Eu vou estar levando essa aqui E aí? Se fosse vocês Vocês iam escolher o que? Qual aí? Comenta AOC Ou Samsung Lembrando que a Samsung Tem as mesmas Especificações técnicas Que essa É, na verdade Ela tem uma Um aplicativo a mais Que é o Prime Video Ela tem a mais Tem alguns aplicativos a mais Essa aqui também tem Eu já tive dessa televisão Tive uma de 43 E agora Tô pegando essa aqui Samsung Vamos fazer aqui É, aqui ó É, aqui ó HD HDMI, né? 2 HDMI E deixa eu ver aqui Esse aqui Aqui pega também, ó É, USB E HDMI Essa aqui Pra mim tem uma vantagem Né? Ela pega 3 tipos de HDMI Mais USB Né? Conexão Não sei o que aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui É digital áudio, né? Network É... Internet E aqui Olha, nós já vemos aqui Que essa aqui já tem mais Já é mais reduzida, né? Olha aí Já é mais reduzida Olha aí 19 volts Essa aqui trabalha Posso ligar direto Também na bateria lá Olha pra você ver Áudio também tem aqui É internet Essa aqui É aqui do lado Essa aqui só tem 2 HDMI E 1 USB Na verdade Não preciso de mais Que isso aí Então pra quem quer Pra quem quer ter mais HDMI Essa aqui Se torna mais atraente Né? Pra quem quer mais Ter mais Entrada HDMI Eu no meu caso Vou usar no máximo duas Então Tá ótimo Se for por exemplo Um videogame E um negócio de TV a cabo, né? Então tá aí Bom Fala aí pra vocês E eu escolhi também Pela questão DC Essa aqui é alimentação Tá vendo? Ela é AC Alimentação já é AC E essa aqui já é DC Né? Já é DC Tá vendo? Já é o pinozinho aqui Fica fácil aí Pra gente Então dá pra fazer Uma gambiarra aqui Ligar diretamente Lá na bateria Sem precisar passar Pelo inversor Mas isso aí É de menos, né? Então tá aí Entrada AC Entrada DC Um dos motivos aí Que eu estou escolhendo A Samsung Beleza? Então comenta aí Se fosse pra vocês Qual que vocês escolheriam? Beleza? Comenta aí no comentário aí Valeu pessoal Aqui é a nossa lojinha Do nosso amigo Miguel Júnior Do Paredão Solar Tamo junto Valeu Um abraço